É que quem é de fora, a gente sempre fala isso, eu repito toda vez. Quando vem um cantor aqui, a gente fica chocado. Tipo, a gente não sabia o que era a Hyder. Um trilhão de coisas. Como que funciona esse... Atrás da música, porque a gente só vê a música pronta ali, né? Pra dar o play. E é muito difícil, minha gente. É muito difícil. Muito, muito, muito. E muita gente deve falar que é fácil também, né? Quem disse que é fácil é mentiroso. É muito difícil. Você tem noção. Quanto tempo foi esse processo? Como é que foi o processo de você decidir, não, eu vou gravar, vou realmente seguir meu coração, seguir pra esse lado da música? Quando eu saí, tinham várias músicas com voz guia. Tinha umas que a Anitta colocou voz guia, tinha umas que meus amigos colocaram, outros compositores. E eu escutei todas as músicas disponíveis. E eu disse, essa daqui não, essa daqui sim, essa daqui não. Eu escolhi as músicas. E a gente foi gravar. Eu achava que eu ia chegar lá arrasando e ia... E ok. Minha filha. Eu chorei, eu saí chorando. Porque eu falava assim, sei lá. Eu sou fogueira de São João. Aí o povo, não, você tem que fazer fogueira. E pra mim eu tava fazendo. Mas eu tô fazendo. Aí a pessoa, não, tem que ser fogueira. Eu tô velho. Eu enlouqueci. Eu não quero mais não. São tons ali. Aí eu saí correndo, chorando. Aí fui lá. Aí a Anitta me ligou. Aí o irmão dela foi lá. Aí o Daniel foi lá. Calma, é normal. Aí a Anitta pegou uma gravação de... Ela gravando em outro idioma. Eu botou assim, gravando e fez... Veja como é. Porque eu achava que eu era burra. Aí eu falei, eu sou burra. Que eu não tô aprendendo a fazer essas coisas fáceis. Não é não. Aí ela foi assim. E ela gravava. O cara, repita. Ela repetia, 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 repetia. Ela tá vendo que é normal. Aí eu... Então é difícil pra todo mundo. Ah, entendi. Ela... A gravação. É repetição. É muita repetição. E eu achava que era só cantar e grava aí. Então, porque tem tons diferentes. Dentes, notas, sei lá, enfim. E aí, tá. Quanto tempo você levou pra fazer todas as... É, o EP? Não, foi rápido. Assim, três meses. Rápido. Porque tem gente que passa um ano trabalhando numa obra. Sim. E assim, o meu EP, eu gosto muito dele. Eu tenho muito carinho pela fase. Mas eu sinto que eu tô um pouco naquele lugar de... De vulnerabilidade. Tanto é que eu canto mais assim... Se eu fosse cantar hoje, eu já cantaria feito mais aberto, sabe? Diferente. Eu vejo o meu EP com carinho, mas num lugar de sensibilidade. Eu tô... Eu vejo que quando eu escuto minha voz, eu me sinto mais vulnerável. Mais quietinha. Mais introspectiva. E agora, se eu fosse cantar a mesma música, eu cantaria... Diferente. E é bom você olhar até com esse carinho mesmo, né? Pra você. Porque a gente se julga tanto, né? Tipo, ai, nossa, olha como eu fiz. Podia ter feito... Claro, os tempos são outros. Imagina, você deveria ter recém saído. Ainda é recente, né? Então, deve ter sido bem punk, viu? É, você se respeitou e entendeu ali o seu momento. E tipo, ok, tudo bem. Ok. É isso. Exatamente. O que acontece comigo, assim... Sei lá, na minha carreira como cantora, é que as pessoas acompanharam do início. Então, elas sabem que são os meus primeiros passos na caminhada. Elas sabem que ali eu não tava bem. Que eu tinha acabado de sair de um reality. E que era o meu primeiro contato com música. Sabe que depois eu estudei um pouquinho. Depois eu fiz um pouquinho. É uma carreira que as pessoas acompanham antes dela existir. Na verdade, eles que viram em mim uma cantora. Porque nem eu via. Nasceu junto com eles ali, né? Gente, quem diria, né? Eu fico arrepiada com essas histórias. Sério, eu fico pensando, tipo, sonhando mesmo, sabe? Imagina, você entra com... Você gosta de cantar, é um sonho e tal. E você nunca imagina. Aí você sai e aí você lança um EP. Sucesso, bate recorde, recorde, recorde. Surreal. E aí, agora, você vai fazer show, né? Vou. Estou ensaiando. Estou sabendo disso. Estou muito... Ficou muito... Nos primeiros, eu tava com muito medo. Eu fiz vários ensaios. Terminei agora a primeira leva de ensaios. Só que, assim, eu sou muito crítica. Eu já sei vários lugares que eu preciso corrigir alguma coisa ou outra. Mas todo mundo arrepiado, assim. Tem um foto e mais fotos, todo mundo arrepiado. Porque eu escolhi músicas com sentido, assim, sabe? Tem todo tipo de música, sem imaginar. Tem música regional, tem funk, tem reggae, tem pop, tem sertanejo. Tem tudo. Porque aí eu vou sentir onde eu tô mais... O que me emociona mais. E aí, eu vou. É cheio de quanto tempo, assim? Uma hora. Uma hora? E aí, vai ser... Quando que vai ter... A gente quer... Spoilers, tá? Você disse que é uma sexta semana. A gente quer... Falou que fala aqui. Eu... Vai ter que falar aqui. Eu não sei se eu posso falar, não. Mas... Você não vai sair daqui. Pode só. Olha. Gente, tá todo mundo assim, ó. Tá muito, muito, muito perto. Essa semana, a gente solta. Essa semana, a gente solta. Porque se fosse por mim, eu falava. O negócio é que tem... Tem por trás ali, né? Outras coisas. Os contratantes que precisam do tempo certo pra divulgar, pra vender, pra não sei o quê. Ah, entendi. É por isso. Mas tá muito, muito, muito perto. Mas você já deu spoiler, tipo, de quantos vão ser ou não? São quatro primeiros shows. Tá. Quatro primeiros shows. Não falou nem os estados ainda, nada. Lugar. Os estados eu posso falar. Pode? Os estados eu posso falar. Eu vou falar os estados, então. Vamos lá. João Pessoa. João Pessoa, o Paraíba. Rio de Janeiro. São Paulo. E Recife. Ô, louco, mulher. Pronto. Agora a minha equipe vai me matar. Mas é isso mesmo. Gente. Com esses quatro estados. E não tem primeiro show, tá? Não tem primeiro show. São quatro primeiros shows. Amei. Não tem primeiro. Porque eu amo todos e todo mundo sabe a minha devoção pela minha Paraíba. Então, seria até injusto dizer que seria um primeiro, um segundo. Não. São todos primeiros. Só vai mudar a data. Ai. A gente vai no de São Paulo, tá? Minha filha estaria lá. Minha filha estaria lá. Convidadíssima. Nossa, estaria... Aí, lá já ganhamos o convite. Convidadíssima. Porque minha filha vai lançar mais gotas, sabe? Então, é só assim. Se Deus quiser. Não, amor. A gente já sabe de...